A gente podia fazer uma viagem depois do nosso casamento pela Europa, e eu sei que você não quer, mas você podia pensar sobre o assunto. Isso é tão bom pra nós dois. A gente sozinho, longe de tudo, longe de toda essa gente indesejável que aparece na nossa vida, do nosso passado, que toda hora fica revisitando a gente. Imagina um cruzeiro pelas ilhas gregas, né? Que tal? O que você acha? Pode ser, Bá. Pode ser. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou subir, eu vou tomar um banho, eu vou ficar toda chorazinha, toda perfumada, eu vou ficar na nossa caminha, te esperando, tá bom? A não ser que você queira tomar banho comigo. Vai subindo. Daqui a pouco eu vou. Mãe, você não vai com a gente lá no Bom Dinho no Pão de Açúcar, pô? Oh, não. Oh, não. Vão vocês. Eu tô meio xoxa hoje. Ué, não tem problema não, Raí. No que depender de mim, a gente vai voltar lá tantas vezes, mas tantas vezes, que oportunidade pra preta é o que não vai faltar. Agora vamos. Vamos que o dia hoje vai ser porreta. Ei. E aí, preta. Fica assim não, vai. Olha lá. Eu estive pensando aqui. E se a gente se casasse? A gente se quer tão bem? Podia cuidar um do outro, resolver os nossos problemas, hein? O que você acha? Nós dois casados, pequeno? Quem sabe, né? Tem certeza que não quer ir com a gente? Tenho. Tenho. Vão lá vocês. Divirtam-se. Gata. Preta. O que você quer? Eu só quero que você me escute.